Moisés, diz ao meu povo que marches, Estende tuas mãos e o mar se abre, Diga ao meu povo que não podem voltar, Que a ordem de Deus é pra você baixar, Diga ao meu povo que não podem voltar, Que a ordem de Deus é pra você baixar, E seus cavaleiros perseguiram o povo de Deus, E o exército de alta, meu Deus, Diga ao meu Senhor, socorre por você, Uma voz da dovisão que só chega ao povo, Que marcha só o Deus fiel, Sou guerreiro e não perco a valha, Marcha meu povo, meu povo marcha, 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 Eu vou na tua frente, eu sou eu, a tua era, Marcha, marcha, Vou te baixar, que dos teus indivíduos eu vou te livrar, Marcha, 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 Eu vou na tua frente, eu sou eu, a tua era, Marcha, marcha, Vou te baixar, que dos teus indivíduos eu vou te livrar, Marcha, 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 No deserto te dou refrigério, E a noite do frio te aquece de perto, Reizinho, meu anjo, para te guiar, Pois é, Diga ao meu povo, que tem que marchar, No deserto te dou refrigério, E a noite do frio te aquece de perto, Reizinho, meu anjo, para te guiar, Pois é, Diga ao meu povo, que tem que marchar, Marcha, 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 eu vou na tua frente, eu sou eu, a tua era, Foi, marcha, 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 Hoje, marcha, que dos teus indivíduos eu vou te livrar, Marcha, 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 já era, Na tua frente, eu sou eu, a tua era, Foi, marcha, marcha, Hoje, marcha, que dos teus indivíduos eu vou te livrar, Quando chegar lá do outro lado, Veja o que eu vou fazer, Vou afogar os teus indivíduos, Pra eles nunca mais você vai ver, Minha voz de teus, eu sou eu, a minha cara, Eu vou na tua frente, eu vou na tua frente, Minha voz de teus, eu vou na tua frente, Quando chegar lá do outro lado, Eita, Então, baixe, oi, baixe, oi, baixe, Já era, eu vou na tua frente, Vai ser, eu sou eu, a tua frente, Eu vou te achar e despedir o seu pão de limar Eu vou te achar e despedir o seu pão de limar